Música de introdução Gente, agora eu vou mostrar pra vocês como é que está a famosa lambadinha do jacão, hein? Por favor, olha. Vem, seu assistente. Música de introdução Vem cá. Um pouquinho mais pra lá. Mais um pouco. Isso. E eu? Agora, presta atenção. Você também. Abra a perna. Isso. Põe a mão na cinturinha. Vai relaxando. Um. Quanto é três? Um. Dois. Agora, sente o balanço. Música de introdução Agora eu vou contar, hein? Sempre o balanço. Música de introdução Música de introdução Música de introdução